Olá, internauta! Segunda-feira, 11 de outubro. Muito bom dia! Hoje tem esporte no Notícias da Redação. O Berabe e o Araguaína de Tocantins se enfrentaram ontem pelo Campeonato Brasileiro, mas a partida terminou sem gols. E milhares de torcedores foram neste fim de semana ao estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. O Cruzeiro enfrentou o Fluminense e assumiu a liderança da Série A. E você também vai ver um desafio solidário. Um maratonista cruza o Brasil correndo em prol de uma ONG que cuida de crianças com câncer. E ele passou pelo Triângulo Mineiro neste fim de semana. E às vésperas do Dia das Crianças, você vai ver o quanto os impostos encarecem os presentes dos pequenos. Tudo isso e mais daqui a pouco no Notícias da Redação, que começa meio de 30 na tela da Band Triângulo. Até lá!